Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Ronaldo, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações, já deixa o teu like e claro, não esqueça de deixar o teu comentário, que é o mais importante. Eu vou lá responder e vou dar coraçãozinho. Gente, vamos falar um pouquinho sobre os milhões, milhões, isso mesmo, milhões, que o Gugu gastou no decorrer de sua vida, pagando, ajudando, comprando silêncio, porque realmente, depois da morte do Gugu, tudo que veio à tona, tudo que nós escutamos a respeito do Gugu, algumas coisas nós já sabíamos, algumas coisas realmente nos deixaram de boca aberta, porque você, quando tem o seu ídolo, que você vê ele na televisão, você acompanha os programas, né? Muitas pessoas não gostam de usar a palavra ídolo, mas realmente a maioria da população brasileira tinha o Gugu como um ídolo, uma pessoa que realmente tinha um carinho pelo seu público, uma pessoa que estava sempre ali ajudando os próximos, dando presente, dando as casas, dando... Enfim, ajudando, né? Claro que muitos daqueles quadros que vocês viram, viam no programa do Gugu, quando ele estava ajudando as pessoas, aquilo era doações, eram empresas que ajudavam o programa a presentear aquelas pessoas, ou seja, o dinheiro não saía realmente do bolso do Gugu para ajudar aquelas pessoas. Mas, existe uma parte da população brasileira que sim foi ajudada por Gugu, do dinheiro do próprio bolso dele, e não foi realmente algo que ele queria fazer, né? Porque, realmente, gente, a quantidade de histórias que nós ouvimos ultimamente sobre o Gugu ter comprado o silêncio de muitas pessoas, para que não vazasse a intimidade dele, para que não vazasse as informações sobre a vida dele. Nós ouvimos que ele deu casas para ex-namorados, que ele deu restaurantes para ex-namorados, e quantos milhões mais ele não deve ter pagado, né, para realmente manter essas pessoas caladas. E não esquecemos que houve o processo daquele rapaz do grupo, que participou de um grupo, que o Gugu montou um tal de boomerang, né, que é um nome horrível esse nome de banda, né, nome de grupo, né? É por isso que nem fez sucesso, né? Não se esqueça que teve um processo que é virídico, que tem essas informações disponíveis na internet, que esse rapaz se sentiu abusado sexualmente pelo Gugu, né, quando ele tinha ainda 15 anos de idade, menor de idade, e nós sabemos que os advogados entraram na justiça e conseguiram receber uma indenização muito grande, que não foi divulgada, mas... Por aí falam que é estimado em mais ou menos um milhão de reais, que é realmente pouco dinheiro, se você parar para pensar, porque grande parte desse dinheiro foi para os advogados e tal. Agora temos o Tiago, né, que lá da Alemanha, né, que tem um restaurante, só Deus sabe realmente como ele abriu aquele restaurante, né, talvez seja até ajudado pelo Gugu, que não tem problema nenhum, né, porque quando você tem um namorado, quando você tem uma namorada, você quer ver o bem daquela pessoa, né, Então eu imagino que o Gugu, né, era realmente apaixonado pelo Tiago, é por isso que ajudou o rapaz, né, a abrir o restaurante, se realmente foi custeado pelo Gugu, porque nós também não sabemos, as informações são de pessoas ali na Alemanha, na região onde ele mora, é que vazaram, então, né, nós não podemos dar 100% de credibilidade nessa informação. Mas, gente, os milhões que o Gugu gastou a vida dele toda para manter as pessoas de boca aberta, eu imagino que seja na casa de 5, 10 milhões, talvez até mais, realmente, porque só Deus sabe o que passa por trás. É aquilo, né, quando uma coisa começa errada, né, ela termina realmente errada. E apesar de todos termos um carinho enorme pelo Gugu, houve muita mentira nessa história toda, e aí você vê aí o espetáculo que está sendo, né, essa família, tanto de um lado quanto do outro, brigando pelo dinheiro, né, que realmente é muito, né. Eu imagino que grande parte, realmente, das pessoas brigariam por esse dinheiro. Mas, se tudo isso tivesse sido conversado, né, tranquilamente, talvez eles poderiam ter, pelo menos, evitado esse escândalo todo, né. E você, o que você acha? Você acha que no decorrer dos anos, das dezenas de anos, né, que o Gugu teve 60 anos, né, foram 60 anos de vida, né. Você acha que o Gugu gastou muito para manter as pessoas caladas? Quantos milhões você acha que realmente foram por água abaixo, né, devido à mentira que o Gugu sempre nos contou a vida toda? Deixa aí nos comentários, eu quero ver o que você acha dessa história. Também me siga no Instagram, ronaldo-omagnata.